Pedro Scubi disse que estão exagerando no assunto dele com aquela arquiteta, aquela morena, com quem ele foi embora de uma festa. Ele disse que estão exagerando, que estão transformando numa história, numa novela mexicana. Só que aí, quem aparece sempre, apareceu a cunhada dele. A cunhada do Pedro Scubi apareceu e colocou o fogo na bomba. A cunhada do Pedro Scubi, irmã da esposa dele, Cíntia Dicker, escreveu algo que mostra que também a maionese desandou na casa do Scubidu. Conta aí, Fabi. Azedou a maionese ali. Azedou. É assim, o Pedro Scubi foi flagrado deixando uma festa ao lado de uma mulher, uma morena, esse vídeo que vocês estão vendo aí no fundo, a festa do jogador Vini Júnior. Que soltou uma fumaça lascada, né? Acho que ela estava com um cigarro eletrônico. Aí o surfista, o Pedro Scubi, disse que o pessoal está exagerando, transformando tudo em novela mexicana. Primeiro vamos ver ele falando e depois sabe o que eu vou mostrar aqui? A reação da cunhada e da sogra dele. A sogra entrou? Agora tem a sogra na história também. Primeiro o Pedro Scubi falando, vamos ver. Aí a internet, ela tem o poder de transformar uma coisa que não existiu. Numa novela mexicana. Vários capítulos. Vamos acompanhar essa nova novela mexicana e vamos, tipo, pegar e começar a inventar coisas. Inventar, inventar, inventar e floriano, 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 até que pareça ser uma verdade. Mas não é. E aí, Fabíola, estão exagerando ou não? Olha, depois disso, dele falar disso, desse exagero, a irmã da mulher dele, a irmã da Cíntia Dicker, a Letícia, cunhada do Pedro Scubi, fez o seguinte comentário. Realmente, não é e nem parece uma novela mexicana. É apenas a realidade, meu querido. Caçaró. Acorda. Então, a história é outra. A cunhada mandando o cunhado acordar. Não entender dela, a história é outra. Isso é uma indireta ou é uma direta? Para mim, o pessoal está falando que é uma indireta, para mim é direta. É direta, também acho. Aí, todo mundo percebeu, achou que era uma indireta, que a gente está constatando aqui, que é uma direta, uma indireta da Letícia para o cunhado, para o Pedro Scubi. Aí, ela foi lá e respondeu, em cima desses comentários, a pessoa falou, está dando indireta para o Pedro Scubi. Ela foi lá e falou que ela não passa a mão na cabeça de macho. O que é isso? Olha o que ela fala, gente, não estou afirmando nada de traição, não, mas não passo a mão na cabeça de macho por deixar as crianças em casa e minha sobrinha. Querendo ou não, todos temos responsabilidades na vida. Ela quer dizer que ele larga as crianças e vai para a festa. É isso, né? Lasco. Agora, essa Letícia tem um detalhe aí. Ela é madrinha da filha do Pedro Scubi, com a Cintia Dicker. Com a madre do Pedro Scubi. É. E ela deixou, ela não segue o cunhado. Ela não está seguindo o cunhado, tá? Eu já vou falar da sogra. Só relembrar um negócio aqui. A Cintia Dicker curtiu um post no Instagram com uma mensagem que fala sobre ficar sozinha. Lembra que a gente mostrou aqui? Você mostrou onde? Ela quis dizer que ela fica sozinha. Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho. Exatamente. Tá? Agora, depois do puxão de orelha da cunhada que a gente mostrou aqui, foi a vez da mãe da Cintia Dicker, a sogra do Pedro Scubi, entrar na briga. A sogra deixou de seguir o surfista e fez uma declaração que a gente tem certeza que também é uma indireta. Olha o que a sogra falou. A vida é um eco. O que você manda, volta. O que você planta, você colhe. O que você dá, recebe. Eita! Olha, até bonito pra virar pensamento do Lombi isso aí. Pensamento do Scubi. O Fabiola. Então, você vê, cunhada e sogra estão contra o Pedro Scubi, hein? Olha lá, ó. Ó. A vida é um eco que você manda, volta, que você planta, você colhe o que você dá, você recebe. Eu acho que esse casamento, infelizmente... Subiu no telhado? Essa última frase é característica. O que você dá, você recebe. Se você tá alagando tua mulher, tua filha em casa, você vai receber... E você vê que a sogra e a cunhada já estão falando publicamente nas redes sociais, né? Quer dizer, como o Gotino falou lá no começo, a maionese azedou. Mas aí o Johnny vem aqui e fala assim, pô, o cara foi convidado pra ir na festa do Vini Júnior. Ele não pode ir lá na festa do Vini Júnior. Você acha que é só isso? Eu acho que o cara pode ir na festa do Vini Júnior. Que hora começa a festa? Vamos lá. Começa a festa 10 da noite? 10. É uma festa que começa mais tarde. Não precisa sair de manhã, né? E uma festa começa às 7 e acaba às 11. Mas o cara foi na festa. Que hora começa? 10. Vai na festa às 10 e meia-noite você vai embora. Você não precisa ir embora às 5 horas da manhã. O cara que é casado, tem filhos, o cara vai embora às 5 horas da manhã, aí vai dar confusão. Mas ele podia ter levado a mulher na festa. Leva a mulher e deixa com a babá. Se ele vai com a mulher também é outra história. Fica com a babá. Entendeu? Olha lá. Com a família, deixa com a tia. Não tem problema. Ele quer surfar em outras águas, né? É, mas aquela coisa. Tem muita gente que não gosta de levar bolo em festa. O quê? Acertou. É isso. Que frase é essa? Levar bolo em festa? É, mas tem homem que não gosta de levar namorada a mulher na festa. Eu tenho culpa. É uma frase que se usa por aí. Aí dá essa confusão. Aí dá margem para tudo. Vamos lá.